Ainda não tô gringa, vamos falar, vai! Somos, asagos! Pairo do Uistão, somos Aeon! Bem-vindo ao meu programa, bem-vindo ao meu país. Vocês já tinham vindo pro Brasil antes? Alguém já? Essa é minha terceira visita no Brasil. Vocês dois, a primeira vez? Primeira vez. Vocês vindo em 1994, foi isso? Sim, primeira vez em 1994 Rio, São Paulo e Argentina Foi Rio, São Paulo e Argentina que eu visitei Você que veio aqui um tempo atrás e está votando agora Percebeu alguma diferença no Brasil? Porque eu moro aqui pra mim que aceita a mesma merda A primeira vez que nós tocamos em São Paulo e Rio E pra mim ficou meio misturado a memória É um lugar bonito, a comida é ótima Muita carne, muita mulher bonita A imagem é legal Vocês gostam de Beautiful Woman? Vou indicar um lugar Eu tenho que confessar que sim Vou indicar um lugar, Café Fotô Eu gosto de indicar para os convidados esse lugar Depois eu vou lá e consigo umas coisas de graça Grandes mulheres lá Não sei Não sei Talvez eu não deveria ir lá Eu tenho que pagar seu fã? Tem, mas vai lá e põe na minha conta Não sei Não sei Mas as mulheres lá e desse perfil Ahm... Dave A primeira vez que você veio no Brasil Você ainda não tinha o Grammy, não é? Hum... É verdade É verdade É verdade Eu tive que vir aqui e me provar Eu tive que vir aqui e me provar Uau, agora estamos com um premiado pelo Grammy aqui no Brasil O Brasil ama muito Runway Train E eu preciso passar isso agora Para a gente continuar a entrevista Todo mundo ama esse filme Espera aí Eu fiz questão de separar esse trecho do clipe Porque nesse trecho O clipe mostra O clipe mostra a fotografia de crianças e pessoas desaparecidas E eu sou muito fã Não só porque a música é excelente Mas também por esse trabalho que o clipe fez Quantas pessoas foram encontradas graças ao clipe? É difícil falar exatamente o que aconteceu Porque em muitas situações É uma questão muito pessoal Tem uma grande diferença entre uma criança que foge E uma criança ser abduzida ou sequestrada Quando eu escrevi o livro Não era necessariamente sobre crianças que estivessem fugindo E o diretor Ele viu aquelas cartões de leite que tem a foto da criança desaparecida E foi dali que se desenvolveu nesse anúncio público E a gente fez um no Canadá, um aqui, na Inglaterra E pelo mundo todo Foi bastante interessante Eu nem sabia sobre tráfico sexual Mas eu acho que isso aplica também Eu pesquisei aqui pela pesquisa que eu fiz 26 crianças foram encontradas graças ao clipe Pessoas em gerais graças a isso É muito, hein? Imagino a gratidão que a senhora Winston, como vocês entraram Para a banda? Eu tocava numa banda Que fez um show de abertura Uma vez para o solo asylum E foi assim que começou Em Wisconsin Sim E você também? Parecido Eu tava numa banda que tinha feito uma abertura Para solo asylum também E a gente conheceu o pessoal E aí a gente acabou tocando na banda Então quer dizer que o David não é aquele artista mentido Que fala Faz Teste Quero ver Você fica de olho nas pessoas Que abrem o show Pra você Você fica Aquele cara é bom Esse é bom É verdade Eu quero você Eu quero você Eu quero você Vem pra cá Muito bem Eu tô perguntando dicas Porque eu quero me desfazer daquela banda Eles são ótimos Eu não sei porque você precisa da gente Se vocês tem eles Vocês são muito educados Parabéns O solo asylum faz parte da era de ouro do grunge Por que que o rock você acha que... Eu não enxergo um momento do rock Onde tantas boas bandas foram reunidas Depois desse momento da era de ouro do grunge Você pensa nisso? Aquela, você acha que foi a última vez que Que teve um grande movimento que real viu tantas bandas excelentes? Eu acho que a música tende a ir em ciclos Não é? Música Rock n'roll nunca desaparece Ele só descansa um pouquinho Depois ele se levanta um pouquinho E aí acontece um outro E você sabe A gente mantém o rock n'roll Sempre tem que ter uma banda de jovens Estão surgindo, tocando rock n'roll Muito bem Winston e Ryan Vocês faziam parte da mesma banda? Se tá falando se colocar no solo asylum? Não Não, não Nós dois conhecemos nessa banda No solo asylum Muito bem Agora o Dave fez parte do... Eu gosto de ler porque eu tenho medo do meu sotaque Por exemplo, eu falo asino Mas é azar Vocês reconhecem o sotaque português brasileiro Quando falam o nome da banda? Muitos fãs devem falar Sou asilo Sou asilo Sou asilo Sou asilo Sou asilo 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 Pra onde vão os loucos? Os insanos Eu vou morar lá um dia Assim, né? A gente se vê lá então Os loucos Asilo 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 Os loucos vão morar e da onde o Roger sai todo dia Não, não tem nada O David fez parte de Back Big Band Que gravou as músicas para o filme Os Cinco Rapazes de Liverpool Que é um filme que conta a passagem dos Beatles pela Alemanha A banda era quem? Era você? Ah, foi muito emocionante Quando o Dave Grohl E o do Fire, e o do Fire, depois, tocando bateria, o Mike R.E.L.S. do R.E.M. Pippo Fleming, Thirsty Mors do Sadiqus, e mais uma pessoa aqui. O que é o nome dele? Dave Rowe, tocou bateria. Uau, que banda, que banda. Vamos começar a explorar essa banda, porque é um clientinho total. Ah, foi realmente muito divertido. Um monte de músicas que os Beatles que eles fizeram. E um músico que todos os Beatles fizeram. E um músico de outros versos. E um que é um músico de rock and roll. E um músico de rock and roll. Ele estava no cinema. Ele estava no cinema. E um músico de camada de Minas. E uma pessoa que Deus fez um outro número. É um músico de camada de Minas. Seu músico de rock and roll. Estou muito bom. É um músico de rock and roll. Eu vou cantar pra lá 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 Tá, foi muito interessante Greg Julie era a outra pessoa que eu não estava lembrando dela, do African Weeks. A gente se deu super bem logo de cara. A gente começou a trabalhar com os Beatles, todo mundo já sabia. Foi muito, muito legal esse projeto. A gente foi até Los Angeles e fez as relações. Eles fizeram um filme. Eu acho que a parte mais bizarra é assistir o John Lennon, e a minha voz sair da minha voz. É um adulto fazendo John Lennon. Mas a voz é a minha. É muito louco. Quanto você quer pra mim dublar tudo o programa? Porque a minha voz é muito fina. Sua voz é muito poderosa. Você sabe como é que é. A minha voz é mais sexy que a sua. Mas você é mais sexy que a minha. Não, eu vou deixar o Brasil decidir. Qual voz é mais sexy? Hey, girl. I love you. With all my forces. I love you. I love you. I love you. Into your vagina. I love you. Você consegue ser mais sexy que isso? I don't know. Eu acho. Eu preciso de um hiperifinho. Ok. Eu sei. Ah, mas uma coisa. Quais são os próximos planos do Soul Asylum? Falei certo, Asylum? Asylum. Asylum. Asylum, sim. Do Soul Asylum. Tem disco novo por aí? We are going back to Minneapolis. A gente já voltou do Cold and Snowy. We have been working on a record. We have 14 songs reported. Desculpe. Ah, 14 músicas já gravadas. E nós vamos pensar quais são as melhores. Quais são as remixadas. Mas deve sair no primeiro semestre do ano que vem. Uau, que legal. Demais. Eu tô notando que você tá com... Não sei se isso tem a ver com o Brasil. As cores é do Brasil. É alguma coisa a ver ou coincidência? Hope, Esperança. This is Rwanda. É de Rwanda. É de Rwanda? Rwanda, sim. África. Hope, Esperança. E esse é do Museu do Holocausto. Que foi na Flórida. Aqui, por coincidência, é uma coisa de Rwanda, mas são as mesmas flores do Brasil. Verde, amarelo e azul. Muito bem. Posso pedir pra vocês fazerem o musical final aqui do programa? Tocarem com a gente, pode ser? Hum, o que vocês acham? O que vocês acham? Yes? Awesome. Mesmo? Como vocês toparam tocar aqui, Café Foto hoje é de graça pro meu canal. Vamos lá! Voltamos já já com mais Paul Asylum! Aplausos. Aplausos. Vamos dar uma sabedinha agora, tá bom? E eles também, né? Obrigado.